Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Senhor e Senhora Mosa. Pra ti quem não conhece, eu me chamo Vilma Monique. E no vídeo de hoje, gente, eu vim testar uns produtinhos tipo assim, que é a sensação do momento. E que eu tava louca pra testar. Quem recomendou esses produtos pra mim foi a minha tia Sarita. Um beijo, meu amor. Saiba que eu amei essa indicação. Eu já tô dando spoiler do teste aqui no começo do vídeo, mas é porque realmente o bichinho é bom. E quando a coisa é boa, merece ser compartilhada, merece ser dividida pra você que é amigo nosso aqui, do nosso canalzinho. E é isso aí, tudo que é bom tem que ser compartilhado. Não é mesmo isso que eu queria dizer, mas enfim, vamos parar de enrolar a cera, né? Gente, é o seguinte. Deixa eu pegar o produto primeiramente, né? Eu estou falando nada mais, nada menos, gente, do que os produtos maravilhosos desta marca UAU! Gente, realmente é UAU! Então, eu não sei em tudo o que eles têm, quais são os produtos deles, o qual é que é, mas eu comprei dois e eu vou falar por esses dois que eu estou usando. Eu fiquei sabendo que tem mais produtos, óbvio, né? A minha tia usa um, a tia Sarita usa um, que é pra lavar o banheiro. Se eu não me engano, ele tem cloro. Eu não sei o que que tem, mas ela falou que o banheiro fica limpíssimo, branquinho, lindo, maravilhoso e não precisa de esforço. E ela usa o mesmo produto pra tirar gordura, tanto de plástico quanto de metal. Sabe assim, aquele enfeite que você deixa na cozinha? E às vezes você esquece, ele tá cheio de gordura? Então, ela disse que só com ele, ele tira e não precisa de água quente, não precisa deixar de molho, não precisa fazer força e ele tira toda a gordura, tanto de metal quanto de plástico, enfim. E quando eu comprar este produto, eu juro que eu trago aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu juro. Mas, hoje, eu vou falar somente destes dois aqui, ó. Esse aqui, gente, é um multiuso, ou seja, ele serve pra desengordurante. É a mesma coisa até que aquele produtinho lá. Bom, gente, eu parei aqui só pra dar uma lida pra mim não falar asneira pra vocês. Mas ele é multiuso, ou seja, com multiuso você faz o que você quiser. É, lava vaso sanitário, lava pia, lava cuba de banheiro, torneiras, que mais? Chão, que é o que eu tô fazendo aqui agora, eu estou limpando o chão. Tu pode usar um pouquinho, né, pouquinho pra limpar um móvel, né? Não dá pra usar muito, porque móveis a gente sabe que não pode molhar, né? Mas dá pra usar um pouquinho sim. Enfim, é pra uso geral pra limpar tudo. Aquela, eu lembro que na minha mãe eu usava muito pra lavar panela, aquelas panelas difíceis de lavar. Aqui eu não uso tanto, mas lá na minha mãe eu usava bastante. Gente, outra coisa legal é que eles não testam em animais. Eu sei que é produto de limpeza, acho que nem precisaria testar em animais, mas aqui eles estão falando que não testam, tá? A composição dele, pra quem quiser saber, é aminoóxida, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico, solventes, alcalinizantes, fragrância e conservante e água. Então, gente, isso aqui tem um cheiro que vocês não têm noção. Gente, vocês não têm noção. Isso aqui é mais cheiroso que um perfume meu, sério mesmo. E eu tô boba, como isso aqui eu sei que não mancha, eu tô boba pra colocar uns pinguinhos na roupa. Amanhã eu vou lavar a roupa e vou colocar, e conto pra vocês se a roupa ficou cheirosa ou não, tá? Eu vou fazer esse teste amanhã. Hoje eu só vou mostrar o chão, fogão e pia, tá? E a pia pra vocês. E aí amanhã, né, eu lavo a roupa e conto pra vocês se deixou um cheirinho na roupa. Porque isso aqui é perfume, gente. Isso aqui não é, tipo assim, ah, cheguei lá na casa da Monique e senti perfume de desinfetante, ou enfim, como já falaram pra mim, já jogaram na minha cara, né? Que tem alguns desinfetantes que ficam fedidos. E não, isso aqui é um cheiro, gente, eu tô besta até agora, sério mesmo, tá? Eu fiquei, tipo assim, maravilhada. É um cheiro diferente de outros desinfetantes que eu já senti. Ele não é enjoativo, ele é um pouquinho doce, eu não sei desse frasheirinho, então é isso aí. O outro produto é nada mais, nada menos do que o próprio desinfetante, tá? E é isso. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o chão pra vocês, a situação que ele tá. Aí eu mostro depois que eu passei o pano e depois eu mostro depois de seco, tá? Eu vou fazer isso pra vocês verem, então, o efeito deles no chão. Lembrando que eu misturei, eu botei umas gotinhas do multiuso e botei duas tampinhas porque eu não me contenho de desinfetante. Nem precisaria, gente, mas eu sou exagerada assim mesmo, tá? Eu tenho esse costume de ficar botando líquidos e líquidos e litros de produto, mas não precisa. E, gente, posso falar? Eu tô andando aqui agora, já faz um tempo que eu passei no quarto aqui, ó. Tá vindo um cheirinho. Meu Deus, gente, sério. Óbvio que tem outras fragrâncias, mas aquelas ali foram as que mais me ganharam, gente, sério. Então, deixa eu mostrar pra vocês a situação que tá o quarto nosso, tá, gente? Olha isso. Alguém, vocês sabem, né, que o Thor... Agora que ele começou a andar, pra quem não sabe é o meu cachorrinho, né? O Thor, ele começou a andar e ele não... E óbvio que ele não sabe onde ele vai mijar, né? Ou seja, ele mijou o quarto todo só essa noite, tá? Só essa noite, sem brincadeira nenhuma. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Aqui não dá pra ver, mas aqui tá pior, tá? Porque aqui é a parte da caminha dele. Então, o que que acontece? Ele mijou nessa área aqui, aí o Anderson não vê, pisa em cima, a Zara pisa em cima. Então, vocês podem ver que é tudo marca de patinha dela e marca de chinelo nosso, ó. Todo engordurado, gente. Eu não sei mais o que eu faço. Ele é um piso brilhoso, é? Mas é exatamente por isso que ele engordura mais fácil. Então, olha só como tá manchado, gente. Acabei de passar, ó, tá molhado ainda. E já tirou a gordura, não vou entrar lá dentro por causa disso. E esse piso, eu acho que qualquer outro piso, mas enquanto ele estiver molhado ainda, ele engordura mais. Então, por isso que eu não vou entrar lá pra mostrar pra vocês. Mas, ó. Brilhando e sem mancha nenhuma. Nenhuma. Aqui eu posso mostrar pra vocês, porque eu acabei de passar e já tá seco, ó. Faz um tempo. E olha só como tá brilhosinho. Olha isso, gente. Maravilhoso. Sério. Aí eu vou andar aqui e vou ver se fica gorduroso. Gorduroso. Não, não fica. Ó, tô botando o pé aqui e não fica. Mas fica manchado, ó. Mas talvez é coisa do piso, tá? Não é... Não é do produto também, não. Mas, ó. Mara, gente. Mara. Sério. Amei. Ó, nem dá pra ver a mancha. Dá ali, ó. Também fiquei pisoteando, mas é isso aí. Ah, agora sim. Piso sequinho, gente. Olha que maravilha. Meu senhor. Sério. Eu tô amando isso, gente. Sério. Ó. Não ficou marca, tô vendo? Maravilhoso. E esse é o resultado no piso diferente, ó. No piso branco e no piso bege. Bem bonitinho. Vamos lá. 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 A casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.